Sim, cinco minutos. Sim, cinco minutos. Então, por favor, gostaria que se inscrevessem com o dedo no ar. Se calhar fazemos a recolha de todas as questões, pedindo aos intervenientes que sejam breves. Mais alguém? Não? Faça o favor. Eu, se me permitem, começava só por um à par, digamos, em relação ao que aconteceu quando estávamos ouvindo as vossas domingas. Um barulho, aí, por exemplo, que era de praxas, não é? Muito forte. E trazia à baila só um facto, quer dizer, que é relevante para aqui ter joelho, porque ele já foi aqui chamado, não é? O Guerra Junqueiro, não é? E o Guerra Junqueiro, em 1905, 1906, quando os estudantes de Coimbra tentaram substituir, fizeram questão de substituir as praxas por, exatamente no início do ano, fazer conferências deste tipo, não é? E nós não temos aqui esse escândalo aí nas praxas, não é? Embora esteja saio, não é? Deve ser interessado no tema, já. O Guerra Junqueiro, porque não pode estar presente, não é? Dirigiu-lhes uma carta de felicitações e a apoiar, não é? Com os irmãos dos amantes, ou a geração do Campos Lima, não é? Etc, etc. Portanto, esse é só o à par. O barulho vem de fora, digamos, para aqui. Agora, a questão que eu queria colocar, ela é transversal, penso eu, quer dizer, a todos, e parte de uma dificuldade minha que é, que é, eu penso que vocês, nas vossas comunicações, acabam de gostar de fazer uma biografia, embora dirigentes à questão das biografias do humano, e do pensamento português até, estão a fazer uma biografia interior do Pascoais, não é? E que gera algumas dificuldades, digamos, de lente. Seja, quer dizer, numa base hermenêutica, que o façam, seja noutra, etc. Para mim, e é essa a questão que vos coloco, é que se há razões para estar aqui ausente, a circunstância, o contexto do Pascoais. E, em várias acessões. Primeiro, quando aqui, várias vezes fomos, o conceito de libertário aplicado ao Pascoais, ou, digamos, nas vossas comunicações, eu continuo sem saber quais são as fontes, do que é que se entende para o Pascoais, para o governo total, de libertário. Quais são as fontes do anarquismo dessa época, não é? Portanto, com que contacta, não é? Ou com que debate, etc. Eu reconheço alguns aspectos do libertário, mas numa acessão mais comunitarista, digamos, talvez. Ou até mesmo beatista, talvez, não sei. Mas, para mim, o fundamental é visitar essas circunstâncias, que vocês explicitarem, não é, nessas leituras da questão. E concretamente, ponho dois aspectos para me entenderem. Que é... Eu continuo com a tónica, e por isso, para mim, o texto fundamental do Pascoais é aquela conferência, não é, que melhor refina a saudade, não é, sobre o lusitanismo e uma eventual missão, digamos, também, e uma raiz ontológica, não é, para o ser português. Mas... Ele é contemporâneo de intelectuais portugueses, nomeadamente no Norte, não é? Que são ósseos do Situar de Milo. Ou seja, a questão comunidade e indivíduo coloca-se nessa temporalidade do Pascoais, não é? Depois, o outro ponto é este. As biografias... Por exemplo, Santo Agustício. Eu não entendo que se possa falar destas biografias sem ver a circunstância em que elas surgem. E lanço uma pergunta. Na década de 30, a Igreja estava a comemorar os 15 séculos, não é, da morte do Santo Agustino. Em 1930, salvo erro, surge o apostolado da oração, não é? Que é a iniciativa deles, porque é a impressa deles. A biografia do Santo Agustino, volumosa, do Luís Bertrand, não é, da Academia Francesa. Temos que, nessa altura, há um assumir todo o mismo na formação intelectual, não é, na Igreja, nos seminários, etc. Temos, nas leituras, digamos, dos contemporâneos e na zona da Amaranda, etc. Isto eu tenho aqui um autor, um poeta dessa época, e eu vou tentar denominar, que é o Almir Castro Moura, não é? Que se dirige, se dirige, neste caso ainda, ao Bispo Américo do Porto, não é? Que antecedeu o D. António Barroso, e pede para ele visitar os parques, não com sublimidade, mas verificar duas coisas que é esta. Há, e há poesias nesse sentido, padres pedófilos em Amarante, há o Sr. Abar, que chega com duas dolambidas sem topeias, não é, e depois recusa-se levar ao viático, não é, às populações aí desses recónditos, seja do Marão, seja o que for. Nós temos que, contemporaneamente com ele, eu vou já terminar, é só para explicitar para mim a importância do contexto, a circunstância histórica. Esse mesmo poeta, por exemplo, faz um verso de paródia do capítulo 3º da Carta de São Paulo, não é, da primeira Carta de São Paulo. Temos o Gonçalves Dias, um dos seus poemas é exatamente sobre as romarias de S. Gonçalves de Amarante e os diabos, não é, etc., uma certa coisa. Portanto, eu acho que é necessário visitar a circunstância do Teixeira de Pasquais, para podermos entender esta biografia interior que vocês estão, fechando-se nela. Eu, ou seja, fico sem saber se é uma seita, digamos, a Renascença que se fecha em si, e que não pode ser, porque ela tem exatamente o objeto de comunicar, por isso faz revista, não é? Portanto, acho que a circunstância é necessária. Em relação com o contexto, portanto, sim, senhor. Quem é que pretende denunciar-se contra as questões? Os professores, os professores, os professores. Bem, as questões que levantou são questões, certamente, em que… Já agora se me permite, só um pouquinho… Eu penso que é, por exemplo, do Pascoal, além do Neno Vasco, que ele já se referiu, com o discípulo dele, seja no Museu, seja em Coimbra, também o Faria de Vasconcelos. O Faria de Vasconcelos tem uma tese de licenciatura sobre o materialismo histórico, não é? Que até ofereceu ao Neno Vasco, não é? A grande vida, agora o Faria de Vasconcelos é de Castelo Branco, não é? E o pai do Sacoal, mas também deve ter oferecido, provavelmente, até o Teixeira de Pascoal, não sei. Portanto, são coisas lindas. E, sobre a religião, qual é a atitude dele? É que ele é um não-terente, não é? Mas se acha que, em termos de governação social, que é uma tecnologia social, a religião, e admite, digamos, defender, digamos, por não ver, a própria religião. O Agostianismo surge aqui também como um outro problema, que é este. Não, é só quando vocês referem, ali o professor Croce pôs a questão do semitismo ou não nele. Curiosamente, nós temos que, só nos frares, agostinianos, que são antisemitas. Por exemplo, sobre a questão de São Tomé, não é? Os judeus de São Tomé, etc. Relativamente próximos. Eu acho que é necessário visitar a circunstância. É só este o meu desafio. Eu acho que todos os dados são aprovados. Eu acho que a perspectiva que nós nos colocamos aqui é que, evidentemente, um coloque é para nós atendermos e ouvirmos e registarmos este tipo de informação. Um bocadinho do sergista e que nos está a dar e muito precisa. E isso dá-nos um contexto, não apenas numa dimensão, vamos dizer, aprecial, mas também numa dimensão circunstancial. Mas isso, a meu ver, tem que ser lido num dos princípios que eu vejo que o Marinho também segue, as quais é que tudo é verdade ou símbolo. Portanto, todas as figuras e todas as circunstâncias são o símbolo de outra coisa. Os próprios não se apercebem que o são, mas verdadeiramente não há realidade nenhuma. Ou há verdade ou há símbolo. Mas, radicalmente, radicalmente, tudo é verdade e símbolo. E, portanto, é esta radicalidade de tudo verdade e símbolo que permite perceber um sentido de liberdade, que já não é libertária, que já não é axial, que já não é circunstancial e já não tem a ver com a realidade. E que Marinho, claramente, vai reconhecer isso em Schelling. Nós vemos isso na essência da verdade, pensada por Heidegger como acontecimento da verdade. E que Marinho tematiza como liberdade divina. E ao qual ele, presente também, está presente em Pascoais, numa experiência em que ele diz que, apesar de trágica, lhe dá um sentido de pacificação e de agonia onde todo o contraste funciona. Portanto, o padre pedófilo e as suas vítimas, o crítico de boa consciência e o ignorante, são desse ponto de vista idênticos. Eu não tenho muito a dizer ou acrescentar. Há pouco estava a tentar dizer o seguinte, que sou sensível ao que disse dos contextos históricos. É preciso também, quem está aí desse lado, entender uma coisa, que quem vem aqui dá uma resposta particular ao que foi pedido pela Comissão Organizadora. A mim pediram-me, especificamente, ouvir falar da relação do Leonardo de Coimbra, a Teixeira de Pascoais, no caso específico da leitura de Teixeira de Pascoais, ao São Paulo. Eu, aliás, excedi um pouco, porque fui falar do contexto da relação. Aí está. O contexto da relação, e portanto, não é apenas uma biografia interior, o que disse. Nem creio que os meus colegas aqui tenham feito essa biografia interior a que se referia, mas foram colocadas aqui relações históricas com outros pensadores. No caso vertente de Leonardo de Coimbra, eu excedi um pouco, porque fui para os contextos anteriores, desde 1909 a 1934, e procurei mostrar como a própria concepção que Leonardo tinha de Pascoais, era uma concepção filtrada por categorias hermenêuticas, que são elas também categorias históricas e que nascem de circunstâncias particulares, como, por exemplo, como a inspiração, com o próprio Leonardo, para dar testemunho da existência de uma corrente estética, no interior da Conascença Portuguesa, que ele chama o paganismo espiritualista, por exemplo. Depois, relativamente a esse seu sentido da história e da circunstância, eu julgo que, julgo eu, que depois, e confiando na consciência da organização, que depois as atas resultarão numa maior harmonia, dando exatamente esses contextos que procura e que sublinhou aqui. Eu penso que teve toda a razão em chamar que há questões de circunstância e de contexto que são indispensáveis para compreender qualquer autor. Do ponto de vista daquele que eu conheço melhor, que é Fernando Pessoa, o padre Manuel Antunes, um conhecido extraordinário, observador da vida corporal portuguesa no século XX, disse essencialmente que o tempo da Primeira República era um tempo de alguma clausura corporal. E, de facto, o que nós vemos surgir é como que um conjunto de, podemos chamar de linhagens, se nos lembrarmos do termo hebraico, então, olha, há a linhagem da Renascença Portuguesa, depois vai haver a linhagem dos integralistas, depois há a linhagem do próprio Orfeu, há como que grupos de intelectuais que formam núcleos, com pouca comunicação entre si, com este passagem, muitas vezes com um verdadeiro apartheid cultural, e só por exceção é que se fazem pontos centros. Um caso típico, por exemplo, é o movimento e a revista dos Homens Livres, que saiu das conversas na Biblioteca Pública, de Ramon Proença, de Sardinha, de Jaime Cortesão e de outros. Portanto, esta clausura que se verificava, e que levou o Fernando Pessoa a ter, enfim, a ter aquelas suas frases epigramáticas a dizer, com tanta falta de cultura, como é que um homem não há de ser toda uma literatura? Enfim, era uma forma irónica que ele tinha de dizer que teve que inventar os heterónimos para dialogarmos para os outros, e, como explicou-lhe bem, com esses dados muito curiosos, como vinha de São Paulo, ou de Amarã, ou de Porto, havia quase que transmissões pessoais, não é, conhecimentos, mas o espaço público português não funcionava como um todo, não funcionava em termos culturais. Então, isso tem de ser tido em conta, isso agravou-se, aliás, em boa parte no Estado Novo, porque o ambiente cultural do Estado Novo formatava o discurso, bom, e verdadeiramente só depois do 25 de abril é que nós temos um espaço público onde as várias correntes que linkam, trocam, dados etc. Bom, é o que o governo se me oferece a dizer para essa boa chamada de atenção. Enfim, muito pontilhista que tenham sido que soube, afirmo-se. Muito obrigado, vamos fazer um curto intervalo, terá mesmo de ser curto, dado o Estado já apesar. Muito obrigado.